Eu não gosto de ir ali com a minha Báguam asforo no perhatila Juaz kubutu artimu Kubutu awamu Kokebanger dano Moro a ti E aqui, sombano caralho na minha vida Seis o legantimu, busra gajor aku Mergawis, meru, wis, meru, meru Bia aquece, bata, sué, sué, ué, ué Núrutei, kejá, depanú, sang-séa, bubá Núrutei, tá, wanti, wanti, ajá, sá, pai, lá, mi Tapi, kenyataan, né, pergi Kau tahu yang namun ingau ima dan cantimu Aplacatkan, kenyataan, nangat-nangatku Saga berhambil istang dunia Tapi, maho bencani Mudah-mumpa lantang, tuduhi jauh lagi Betul, kenyataan, tawak hiri merus, baik Kesayangan, semuanya, muslim meraih Api, 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 api Capitan Namun dobl집 Ibu dengar semuanya, jam- sindree ится Música 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 Sejam bem-vindos Vim na coche, bata Se a sua e-vou e-cata Nudo, fiquem com depão, sem-se o meu braço E a distração de mim, o chão a siwai Tapi, a verdade é a verdade Quando eu não me engano, não me engano, não me engano Amo, 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 amo Amo, 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 amo Amo, amo, amo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho